O tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a bacada do dia. O tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a bacada do dia. O tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a bacada do dia. O tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a bacada do dia. Nossa Senhora, meu cativeiro, meu cativeiro, cativeira. Soura, meu cativeiro, meu cativeiro, cativeira. Soura, meu cativeiro, meu cativeiro, cativeira. Soura, meu cativeiro, cativeiro, cativeira. Soura, meu cativeiro, 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 cative